A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, conhecer as coisas de Deus. Deus é simples, Deus revela aos pequenos, aos humildes, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho. É necessário ter um coração bom e puro, aberto à revelação da palavra de Deus. É necessário ouvir essa palavra, guardar um ensinamento, praticar. Porque senão a gente fica dando voltas nos nossos pensamentos e não descobrimos a simplicidade, a beleza. Palavra é para ser vivida. A palavra de Deus vai caindo, caindo no nosso coração e depois ela vai brotando, nascendo e crescendo. E somos nós responsáveis por esse acolhimento. A parte de Deus está sempre feita, ele lança a sua palavra e nos dá também a possibilidade de entendê-la. Mas cada um de nós precisa estar aberto para essa revelação de Deus e nesta revelação colocar em prática, um dia depois do outro, cada ensinamento do Evangelho. é palavra de Deus. É palavra de vida eterna.